Está havendo, não vou dizer algumas confusões, mas alguns mal entendidos com relação à minha trajetória. Algumas pessoas pensam, olha, o Nego Bispo é um poeta, é um escritor, outros dizem que é um contador de história e tal. Na verdade, eu sou um quilombola. E como quilombola, eu atuo na defesa da nossa trajetória, na defesa dos nossos territórios, na nossa defesa. Aí você falando guerreiros sem armas, eu até lembrei aqui de um momento muito marcante, vamos dizer assim. Foi um debate que eu participei em uma televisão convencional aqui no estado do Piauí. E eu fui para o debate com uma pessoa que se intitulava como guerrilheira. E lá na hora do debate, o apresentador da televisão falou para ele, olha, antigamente você defendia a luta armada. E nesse momento, ele estava, naquele momento, ele estava ocupando um cargo no estado. Aí ele perguntou, e agora? Ocupando um cargo do estado, você ainda defende a luta armada? Aí ele disse, não, eu defendia a luta armada, porque naquele tempo as leis não eram favoráveis, mas agora eu defendo a aplicação das leis. Aí o apresentador virou para mim, e você, nego bispo? Você defende a luta armada? Eu falei, olha, eu não defendo, eu pratico. Porque não há luta sem arma. Toda e qualquer luta é armada. Luta sem arma é brincadeira. Então, aí quando você falou dos guerreiros sem arma, eu lembrei, né? Dessa passagem, aí resolvi lembrar para vocês. Porque, na verdade, não é que os guerreiros estejam sem armas. Provavelmente os guerreiros estejam com defesa. Eu acho que é melhor a gente dizer guerreiros com defesa do que guerreiros sem arma. Porque guerreiros sem arma fica fácil demais para o inimigo. Mas tudo bem, é só para lembrar dessa conversa de vocês e lembrar dessa passagem na televisão. Mas o mal-entendido é isso. Eu sou um praticante das nossas defesas, que também faz poesia, que também escreve, que também conta história, mas que prioritariamente está sempre no campo de defesa. Eu já participei de muitas ocupações de terra no processo de retomada. Eu já participei de muitos embates que se fizeram necessários no momento e participo até hoje. Nas horas de folga, é que eu brinco assim de fazer live, de contar história. E aí Obrigado.